De acordo com o Decreto Estadual 2479-79, Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, julgue o item a seguir. O valor da hora extraordinária será obtido dividindo-se o valor da referência correspondente ao vencimento mensal, que regulou a duração normal do trabalho, por 30 vezes o número de horas da jornada normal, aumentado de 25% o resultado, salvo em se tratando de serviços extraordinários noturnos, como tal considerado o que for prestado entre as 22, 22, horas de um dia e as 5 horas do dia imediato, hipótese em que o aumento será de 50%, 50%. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 161. Parágrafo 1º. O valor da hora extraordinária será obtido dividindo-se o valor da referência correspondente ao vencimento mensal, que regulou a duração normal do trabalho, por 30 vezes o número de horas da jornada normal, aumentado de 25% o resultado, salvo em se tratando de serviço extraordinário noturno, como tal considerado o que for prestado entre as 22, 22, horas de um dia e as 5 horas do dia imediato, hipótese em que o aumento será de 50%, 50%.